Fala, minha galera! Estamos aqui em mais uma aula fit desse e a gente vai fazer o que, galera? METERONSA! Implora me pedindo pra voltar Desencarna, vai sair da minha cola Esquece, dessa vez não vai rolar Cansei de você, tô decidida Quero curtir minha vida, agora é só bailão Cansei de você, tô decidida Quero curtir minha vida, agora é só bailão Na frente do paredão eu vou jogar o bumbum Bumbum Na frente do paredão eu vou jogar o bumbum Na frente do paredão eu vou jogar o bumbum Na frente do paredão eu vou jogar o bumbum Gostei de você, tô decidida Quero curtir minha vida, agora é só bailão Cansei de você, tô decidida Quero curtir minha vida, agora é só bailão Na frente do paredão eu vou jogar o bumbum Na frente do paredão eu vou jogar o bumbum Na frente do paredão eu vou jogar o bumbum Na frente do paredão eu vou jogar o bumbum Na frente do paredão eu vou jogar o bumbum Na frente do paredão eu vou jogar o bumbum